Boa tarde a todos, vamos dar início ao webinar para a Qualis, que tem como tema erros de medicação e para abordar o tema a gente conta com a participação do doutor Mário Borges Rosa, a quem de antemão agradeço pela disponibilidade de compartilhar com a gente a sua grande experiência e conhecimento sobre o assunto. Doutor Mário Borges Rosa é presidente do Instituto para Práticas Seguras do Uso de Medicamentos e SMP Brasil, presidente da Rede Latino-Americana de Uso Seguro de Medicamentos, farmacêutico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Hospital João XXIII, membro do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde do Brasil, membro da Comissão Científica da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, no PISA, doutor e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em sanduíche pela School of Pharmacy da Universidade de Londres, coordenador do Grupo de Pesquisa em Farmacovigilância do CNPq e autor de livros, capítulos e artigos sobre assistência farmacêutica, uso seguro de medicamentos e índices de medicação. Mário, então, vai fazer uma exposição inicial para a gente e depois abriremos para perguntas e discussão do tema. Mário, obrigada. Muito obrigado pelo convite, o Proqualis, o ISMP e o Proqualis têm sido entidades parceiras em muitas atividades nessa área e hoje nós vamos falar sobre medicamentos sem danos, o terceiro desafio global da Organização Mundial de Saúde. Aqui a declaração de conflito de interesse, não tenho nenhum conflito de interesse nessa palestra, e aqui já mostrando uma figura do mundo em comprimidos e cápsulas, mostrando a importância que a Organização Mundial de Saúde está dando para esse tema. Agora, por que esse novo desafio global, ele veio justamente no uso seguro de medicamentos? Nós já tivemos dois outros, higienização de mãos e medicina, a cirurgia segura, e agora o uso seguro de medicamentos. Por quê? Bom, nós temos vários motivos para isso. Primeiro, que as práticas inseguras e erros de medicação é uma das mais, uma das causas maiores de danos evitáveis que existem. Essa é a primeira questão. Quer dizer, uma grande parte dos eventos, eles são evitáveis. Prejuízos, grandes prejuízos financeiros para os sistemas de saúde. Aqui está 42 bilhões de dólares americanos por ano, mas a gente tem certeza que esse valor é subestimado. É um valor bem mais alto do que esse. Outra questão interessante também é que pacientes em países desenvolvidos, eles têm mais ou menos o dobro de eventos adversos nessa área do que os pacientes em países desenvolvidos. Isso se dá porque o sistema de saúde de países desenvolvidos é mais organizado, mas é interessante que a gente acaba tendo uma assistência de menor qualidade e sofrendo mais com eventos adversos. E o que gera esses problemas todos? O que gera? Nós temos um sistema de utilização de medicamento inseguros, ou seja, a gente sabe que o sistema de utilização de medicamento tem muitas etapas, principalmente em países igual o Brasil. Então, a chance de você errar, ela é grande. Existem trabalhos mostrando que desde o momento que o médico prescreve até o momento que é dispensado o medicamento, nós temos por volta de 70 etapas. Então, isso são 70 possibilidades de erro. Nós temos os fatores humanos que levam aos erros, como fadiga, fatores ambientais, condições de trabalho inadequadas, falta de pessoal. Então, tudo isso pode levar a erros de medicação, a uso inseguro de medicamentos. E nós temos também a questão de quais são os erros mais frequentes. Os erros mais frequentes são os erros de administração. Agora, é claro que todos os erros em toda a parte de prescrição, dispensação e monitoramento também são importantes. Eu gostaria de lembrar algumas questões sobre erros de medicação, sobre uso seguro. Primeira questão. Qual que é a frequência dos erros de medicação em relação aos outros erros? Por volta de 30% dos eventos adversos, que acontecem nos hospitais, são devidos aos erros de medicação. Então, eles são mais ou menos um terço. Agora, é interessante que na atenção primária, a primeira causa de eventos adversos são os medicamentos. E onde estão hoje a maioria dos atendimentos? A maioria dos atendimentos estão na atenção primária. 70% do uso de medicamentos e mais ou menos 70% dos pacientes são atendidos na atenção primária. Então, nós temos que lembrar disso também. Embora a gente tenha muito mais pesquisa em hospitais, muito mais pesquisa nos grupos que se dedicam a esse assunto, que trabalham em hospital, mas a atenção primária está sendo cada vez mais valorizada. Os pontos frágeis dos erros de medicação. As causas. Primeiro, falta formação e informação sobre medicamentos e pacientes. Essas são as principais causas. Também, problemas de comunicação entre a equipe. Ou seja, a comunicação entre a equipe não é feita de forma adequada. O plantão, por exemplo, no hospital não é passado de forma adequada. Então, a gente tem aí uma fonte, uma causa de erros de medicação. Rótulos, embalagens e nomes parecidos de medicamentos. Também é uma causa. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, algumas figuras. Problemas relacionados a material médico hospitalar e equipamentos. Também é uma causa. Por exemplo, um equipo que vaza, que é uma das causas mais comuns de problemas com técnico-vigilância. Quando um equipo está vazando, a dose que foi prescrita não chega no paciente. Então, esse é um problema de material médico hospitalar. Equipamentos também com bombas de fusão, que não funcionam direito. Armazenamento, preparação, dispensação de administrações seguras. Também são causas. Você pode ter um armazenamento inadequado, o medicamento vai ter um problema e pode levar um dano ao paciente. Problemas relacionados ao ambiente, que é barulho, interrupção. Isso tudo leva a aumento de erros de medicação. Falta de educação, treinamento, orientação, supervisão também. A gente se depara muito com profissionais que não sabem o que é um erro de medicação, o que é uma reação adversa. O tipo de abordagem da organização também é muito importante. Como é que a organização lida com os erros? Com os erros de medicação ou com os outros erros? É de uma forma punitiva? É de uma forma que você busca o aprendizado, uma forma sistêmica? Então, quando o tipo de abordagem é punitiva, você tem muito problema para prevenir os erros de medicação, porque você não tem nem notificação. As pessoas têm medo de notificar. E o paciente também é cada vez mais importante. A participação do paciente, da família ou do cuidador. O desafio global foi separado em quatro áreas principais. Tem a área dos pacientes, a área dos profissionais de saúde, a área dos medicamentos como produto e a área de sistemas e práticas de medicação. Então, o desafio global, ele está ainda em elaboração. A Organização Mundial de Saúde ainda não soltou quais são as medidas que os países têm que tomar para que a gente possa prevenir, dentro dos cinco anos, 50% dos eventos adversos graves relacionados aos medicamentos. Mas ela já deu as áreas principais. Então, ela está reforçando a importância do paciente, o paciente cada vez mais importante, como última barreira contra o erros de medicação. Então, o treinamento do paciente, a informação para o paciente é muito importante. Porque ele é a última barreira. E qual que é, o que que se já identificou como o principal problema? É a falta de conhecimento sobre medicamento por parte do paciente. Isso também é por parte do profissional. O profissional, um dos grandes problemas que a gente tem, é a falta de informação sobre medicamento por parte do profissional. Aqui eu estou falando do paciente, mas também o profissional, muitas vezes, falta o conhecimento sobre medicamento. Então, nós temos que empoderar o paciente, educar o paciente, informações adequadas com a linguagem acessível, informar a ele sobre qual é a doença que ele tem e quais os medicamentos que ele tem que tomar. Então, por exemplo, se a gente for focar em alguns medicamentos, medicamentos potencialmente perigosos, por exemplo, a gente focaria nesses mecanismos que mais dão problema. Então, por exemplo, o que que pode matar um paciente e dar um dano grave? Insulina, os opióides, os anticoagulantes, o metotrexato. O metotrexato tem muitos problemas no mundo. Por quê? Muitas vezes a dose dele é semanal. O que que acontece? Às vezes o médico prescreve e não dá uma informação adequada, o paciente toma o metotrexato todo dia e pode ter um dano grave. Os antineoplásicos, a vincristina, então a gente tem alguns medicamentos que mais provocam erros. E onde que a gente tem que fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, então, dos pacientes? A gente busca aquelas situações onde você tem pacientes especiais. Pacientes com problema renal, pacientes com problema hepático, as grávidas, os neonatos, os pacientes pediátricos e os pacientes idosos, a geriatria. Então, esses pacientes são especiais para nós. Por quê? Porque os medicamentos muitas vezes têm uma diferença na farmacocinética, numa farmacodinâmica e a gente tem que ficar atento para não ter os erros de medicação e não provocar danos nos pacientes. Lembrando dos medicamentos potencialmente perigosos, que também é um grupo especial que a gente presta atenção. Esse desafio global também, ele fala dos profissionais, que nós temos que dar informação sobre medicamentos, compartilhar conhecimentos, capacitar, treinar, atualizar e cuidar com segurança. Levar esse senso que tem que ter do profissional, que é cuidar com segurança. Porque a gente sabe que nós temos bastantes problemas de eventos adversos e a gente tem que melhorar, diminuir essa frequência de eventos adversos. Também o desafio global fala dos medicamentos como produtos. Como é que a gente vai melhorar essa situação dos medicamentos como produtos? Vejam aí. Nós temos essas ampolas aí que se parecem muito. O que nós temos que fazer no hospital hoje? Nós temos que diferenciar essas ampolas. Mas quem que deveria estar trabalhando junto e que já está trabalhando nisso? É a Anvisa. A Anvisa tem que fazer a parte dela junto com a indústria para que essas ampolas, por exemplo, não sejam tão parecidas. Nós estamos trabalhando até junto com eles para que a gente torne os medicamentos mais seguros. Nós tivemos aí os medicamentos do Ministério da Saúde que são produzidos para os programas do Ministério da Saúde para os pacientes que recebem esses medicamentos de graça. Todos os medicamentos verdes. Isso tem levado a bastante erros. Por quê? Porque acaba que as pessoas confundem os medicamentos. Vocês vejam aqui a insulina. A insulina é igual. A única palavra que muda é regular NPH, que faz toda a diferença. Então nós já tivemos no Brasil problemas de troca de insulina e danos para pacientes porque essas embalagens precisam ser diferentes. Aqui nós temos um alerta do ISMP onde ocorreu um problema no Paraná onde era para ser feita a vacina de gripe e foi feita insulina no lugar da vacina de gripe. Por quê? Porque os frascos se pareciam. Então é importante que essas embalagens elas tenham a diferenciação. Porque as pessoas são falíveis. E elas podem confundir. Nomes de medicamentos semelhantes. Eu quero trazer um caso do hospital que eu trabalho que aconteceu em 2000 para vocês verem como que isso é importante. Nós tivemos um paciente que entra na emergência com fratura exposta de fêmur e que é prescrito QFLIN que é a cefalotina, que é um antibiótico uma cefalosporina de primeira geração. Aí o técnico da enfermagem vai à farmácia e solicita o QFLIN. Só que é dispensado o QLICIN que o nome se parece que é um bloqueador neuromuscular que a gente só usa em bloco cirúrgico e que tem que ser utilizado com o paciente já entubado. O que aconteceu? Esse medicamento foi feito no paciente e o paciente morreu na maca no maior pronto-socorro de Minas Gerais. Eu falo desse caso de forma aberta porque isso aqui foi noticiado e depois a pessoa que fez a técnica de enfermagem foi julgada no Corém e foi público isso. Mas como que a gente evitaria isso aqui? A primeira coisa que evitaria é que quando você fala uma coisa com a outra pessoa ela tem que repetir de volta o que você falou. Então se tivesse feito essa atividade tivesse sido feita esse tipo de procedimento tivesse instalado esse paciente possivelmente não teria morrido. Algumas medidas de prevenção de erros de medicação. Primeiro, o que é mais efetivo? Esse aqui é um questionário que nós trouxemos para o Brasil para avaliar o uso seguro de medicamentos aqui no Brasil. É um questionário muito bom, eletrônico. Mas eu quis trazer isso aqui para mostrar o seguinte. Tem muita gente que não tem uma coisa chamada diagnóstico. Para você melhorar as coisas você tem que fazer um diagnóstico. Não adianta você implementar medidas que depois as pessoas te perguntam se melhorou você não sabe se melhorou porque você não tem dados anteriores. Você não tem os dados do que acontecia. Então como é que você pode dizer que melhorou? Para isso que existem os indicadores. Você tem que ter um diagnóstico. Em relação à força das medidas também é muito importante. A gente acredita que educação e informação que é o que nós estamos fazendo aqui agora é o que tem mais força. mas não é o que tem mais força na segurança do paciente. O que tem mais força? São funções obrigatórias. Depois, barreiras de rede de segurança automação e informatização. Isso tem muita força. Por quê? Porque você é obrigado a fazer. Como é que seria uma função obrigatória para quem não lava as mãos? é se você tivesse um equipamento na porta da enfermaria na porta do quarto do paciente onde você colocaria a mão e aí esse equipamento te diria o seguinte você está com a mão suja volta e vai lavar. Isso seria uma função obrigatória. Só abriria a porta dessa maneira. Então como é que seria isso no caso de medicamentos? O médico vai prescrever e é obrigado a colocar alergia. E se colocar alergia à penicilina ele não consegue prescrever penicilina. Isso aí é uma função obrigatória. Você só consegue digitar a pressão se você digitar o peso. Nem que seja estimado mas tem que digitar porque tem medicamentos que o cálculo depende do peso. Então, por exemplo se o paciente ele é alérgico a dipirona e está lá colocado não se consegue prescrever dipirona nenhuma associação de dipirona. Isso é uma função obrigatória. Então isso é muito importante. Por quê? Porque isso evita evita os erros e você não precisa a pessoa não precisa pensar nem precisa confiar na memória. Por exemplo como é que a gente acabaria com esses acidentes que tem de você ter um tubo enteral onde está indo a comida para o paciente a nutrição enteral e aquilo é conectado com o intravenoso. Como é que você acaba com isso? É colocando cor? É colocando cor na sonda? Não. É você comprando uma conexão que já existe no mercado que você não consegue conectar a nutrição enteral com o intravenoso. Vai fazer isso. Então isso é uma função obrigatória. O que que seriam essas barreiras em rede de segurança? Por exemplo você tem uma bomba de infusão inteligente que já existe no mercado também quando você digita lá que o cloreto de potássio ele está com uma concentração perigosa a bomba de infusão vai te avisar. Então isso também você evita muitos erros de medicação e muitos danos aos pacientes. A automação também o código de barra também são muito importantes para evitar erro porque muitas vezes você acha que é um medicamento e você lê com o leitor de código de barra e não é aquele medicamento que você está pensando. Você controla tanto em relação ao paciente a prescrição às vezes você vai administrar o medicamento vai dispensar o medicamento porque o medicamento não está prescrito para aquele paciente e você descobre com o código de barra. Outra questão também importante que a gente tem falado muito e tem lutado muito para que a Anvisa junto à indústria é que você tem a dose unitária por unidade de medicamento e cada unidade tem o seu código de barra agora por exemplo o código de barra data matrix que é um tipo de código de barra. Por que isso é importante? Porque na farmácia muitas vezes você tem que ficar recortando blister e você tem que ficar tirando o comprimido da sua embalagem original e individualizando isso unitarizando isso e isso é fonte de erro e é retrabalho. Então se isso já viesse pronto para a indústria você tem um ganho de segurança muito grande que seria você teria todas as unidades comprimidos ampolas frascos e cápsulas teria cada unidade identificada com o seu código de barra. Isso aqui que eu estou mostrando é uma questão de informação também que é muito importante você ter informação rápida a hora que você precisar nesse caso você tem um sistema de banco de dados no celular que você faz o acesso a esse banco de dados na hora que você precisa isso é muito importante também para melhorar a segurança e o conhecimento sobre medicamentos. Lembrando que nós temos um protocolo do Ministério da Saúde do Programa Nacional de Segurança do Paciente que eu convido e sugiro a todos a ler esse protocolo tem bastante sugestões e atividades e recomendações nesse protocolo. Então implantar o protocolo é melhorar a segurança do paciente em relação ao uso de medicamentos. Algumas questões mais gerais para viabilizar a cultura de segurança centrada no sistema isso é essencial se você tem uma cultura punitiva no hospital vai ser muito difícil você prevenir erros. padronizar a prescrição dispensação de administração também então tem que estar escrito o que que vai acontecer como que tem que ser os protocolos tem bastante material sobre isso então por exemplo como é que se prescreve pode se prescrever por ampola não pode você não pode prescrever por ampola você tem que prescrever por miligrama por ml ou grama então não tem um jeito correto e seguro de se fazer isso pode usar abreviaturas perigosas não não se deve utilizar a abreviatura UI por exemplo por quê? porque o U pode virar zero e aquilo que era 10 vira 100 então não se deve utilizar a abreviatura UI nem fazer abreviaturas de medicamentos elaborar protocolos de uso para grupos especiais de medicamentos de medicamentos potencialmente perigosos que são aqueles que tem a maior possibilidade de levar danos graves ou matar o paciente e os erros com esses medicamentos não são os mais comuns mas quando acontece com esses medicamentos os danos podem ser graves por exemplo insulina morfina e outros medicamentos listados como medicamentos potencialmente perigosos adotar indicadores para avaliar as medidas simplificar os sistemas ao máximo possível o sistema de utilização de medicamento ter boas práticas para prescrição dispensação administração monitoramento ter isso escrito ter os POPs escritos procedimento operacional padrão escrito como se dá cada uma dessas atividades informatizar pressão eletrônica importante também mas lembrar que tem que quando a gente sempre coloca um sistema novo a gente está introduzindo erros então tem que monitorar os outros erros você deixa de ter alguns erros que você tinha com a pressão manual mas você passa a ter outros erros também acesso a informação sobre o paciente medicamento ser essencial para o médico para o farmacêutico para o enfermeiro porque às vezes a gente encontra hospitais que nem o médico nem o farmacêutico nem o enfermeiro tem acesso aos dados do paciente os dados completos é preciso para que possa ser para que o farmacêutico possa auxiliar na prevenção dos erros que o enfermeiro também possa auxiliar na prevenção dos erros código de barro revisar as pressões na farmácia e na enfermagem educação permanente no uso de medicamentos eu coloco aqui uma coisa que é preciso lembrar que nos Estados Unidos onde é dada aquela injeção letal naqueles que estão na linha de morte lá da pena de morte quais são os medicamentos que são dados para esses pacientes é o cloreto de potássio midazolam às vezes um outro medicamento mas lembrando que o cloreto de potássio ele não pode ficar nas unidades de internação porque ele é concentrado e às vezes na hora ali de pegar a ampola pega a ampola de forma inadequada confunde com outra esse cloreto de potássio é injetado sem diluição e o paciente morre não tem jeito então por parada cardíaca então nós não temos por que deixar os cloreto de potássio nas unidades os eletrosos concentrados têm que ser retirados e o cloreto de potássio é um excelente exemplo para a gente falar sobre abordagem individual e abordagem sistêmica nos Estados Unidos até 97 todas as vezes que morria paciente de por cloreto de potássio concentrado as enfermeiras eram mandadas por tribunais e muitas vezes as enfermeiras eram presas por conta disso até que um profissional pensou numa medida sistêmica e mandou e foi até através da joint commission que faz acreditação de hospitais nos Estados Unidos retirou todas as amposas de colete de potássio das unidades de internação ela só saia de lá só saia da farmácia diluída e com um dizer diluir antes de usar de 12 mortes de 15 mortes de um ano para o outro ano passou por uma morte só ou seja uma medida sistêmica resolveu o assunto e mandar a enfermeira para a cadeia e mandar a farmácia para a cadeia não resolve o problema porque não muda o fato das ampolas se parecerem se a gente for investir em grupos específicos principalmente para aqueles que estão começando como é que a gente investiria tem medicamentos alguns medicamentos específicos que eles provocam por volta de 50 a 60% dos erros graves ou mortes do paciente quais são eles são anticoagulantes heparina e barfarina insulina nos hipogucemiantes e os opiássimo morfino e fentanil então vamos começar vamos começar com esses três esses três grupos algumas medidas com evidência científica que foi publicado para o Instituto de Medicina em 2007 pressão eletrônica no suporte clínico é uma medida inclusão dos farmacêuticos nas visitas médicas ele vai junto fazendo a visita e já estudou os casos que estão acontecendo para fazer as sugestões dele farmacêutico disponível 24 horas e protocolo e vigilância diferenciado para medicamento potencialmente perigoso uma outra medida com evidência científica é você ter farmacêutico clínico trabalhando nas unidades isso aqui é de uma meta-análise publicada em 2013 e também enfermeiros em número de qualificação adequados eles melhoram eles diminuem a mortalidade e melhoram os erros de medicação também isso aqui é um boletim nosso mostrando como que você faz para diferenciar nomes parecidos de medicamento você coloca em letras maiúsas aquilo que diferencia no nome então por exemplo dopamina e dobutamina você coloca as três primeiras letras fica muito mais fácil da pessoa distinguir o que é um o que é o outro alguns problemas que a gente tem também que é bastante comum em hospitais brasileiros que é a utilização de medicamento em sondas enterais tem muitos lugares ainda que se amassam cápsulas amassam medicamentos de liberação prolongada nós temos um boletim que fala justamente sobre isso que não deve-se fazer isso você tem que achar uma saída por exemplo colocar uma solução oral daquele medicamento para que você não pode amassar nem cápsula nem medicamento de liberação prolongada mais um boletim sobre a parina aqui o nosso boletim sobre medicamento associado a ocorrência de quedas que é uma situação muito importante muitas vezes o paciente caia por conta do medicamento que ele está tomando aqui os indicadores que são extremamente importantes que o hospital tenha indicadores para que ele saiba o que está acontecendo e se as medidas que estão sendo tomadas elas estão tendo efeito ou não esse aqui é o nosso último boletim que fala sobre administração de medicamentos no horário adequado então por exemplo será que você administra o medicamento uma hora depois do que ele foi prescrito para que o horário está errado está certo depende do medicamento se for um medicamento que ele ele tem ele pode ter essa essa variabilidade muitas vezes é um medicamento que ele é um medicamento que o paciente toma ele mais vezes não é tão ele não é tão significativo em relação à questão do horário então isso não é uma coisa padronizada tem que ser 30 minutos depende do tipo de medicamento algumas coisas de nomes embalagens erróticos nós estamos trabalhando sobre isso eu queria mostrar existem muitos muitos lugares que já tem já são mais adiantados que a gente nessa área a gente está tentando também melhorar mas mostrando por exemplo esses dois esses dois medicamentos aí a gente vê que o que tem o que tem o que está à direita pelo menos à direita minha aqui que tem o genérico nem mesmo está muito melhor organizado muito mais fácil de você verificar o que é certo o que é errado então o tipo de embalagem como que a embalagem é feita também ela influi nos erros de medicação o ISMP queria falar rapidamente do ISMP o ISMP nós começamos nossas atividades em 2006 nós temos orgulho de promover a segurança do paciente isso aqui foram as pessoas que se reuniram em 2006 em Belo Horizonte Michael Cohen está de camisa azul aqui nós temos médicos enfermeiros e farmacêuticos existem quatro ISMPs no mundo é muito importante também essa informação que eu acho que tem muito material bom nesse site procurem esses materiais tem muito material bom e a maioria do material é o material gratuito nós estamos fazendo cursos também no Brasil todo agora no primeiro semestre nós temos um curso em Ribeirão Preto primeiro de julho em Vitória 29 de julho em Maceió 8 de julho e eu termino com essa frase de uma pessoa que não tem a ver com saúde mas que tem a ver com o que a gente está dizendo que é toda empresa precisa de gente que erra que não tem medo de errar e que aprenda com o erro é isso nós temos que aprender com os erros nós temos que melhorar os sistemas e nós temos que melhorar o uso de medicamento e é somente com informação do que e como a gente erra que a gente vai conseguir aperfeiçoar isso e melhorar a segurança do paciente como um todo muito obrigado Mário muito obrigado pela exposição e agora a gente vai abrir o já para perguntas que vem via internet e tem algumas aqui já a primeira delas é assim na sua opinião que ações prioritárias dos hospitais brasileiros devem realizar para reduzir e prevenir os erros de medicação Olá Fabíola isso aí depende do grau que o hospital esteja porque tem hospital tem hospital esses que já estão tem tecnologia implantada tem sistemas de garantia de qualidade já tem uma experiência em segurança do paciente muitas vezes esses hospitais precisam de uma sintonia fina que seria implantar vigilância sobre alguns tipos de medicamentos implantar alguns tipos de farmácia clínica voltada para alguns casos específicos para aqueles hospitais que tem pouco ainda eu acho que por exemplo fazer uma fazer uma vigilância diferenciada para medicamento potencialmente perigoso é importante você você implantar pressão eletrônica também é importante mesmo que não seja pressão eletrônica mas que seja por exemplo a prescrição num sistema que você pare com a precisão manual agora tem que prestar atenção nos erros que podem acontecer você pode ter quando você faz pressão em computador por exemplo tem muitos casos do copia e cola e aí a pessoa o prescritor faz o copia e cola e não deleta aquilo que foi do dia anterior então isso é importante outra questão também que deve ser bastante eu sugiro que se implante é que se faça reuniões que as pessoas tenham liberdade de conversar sobre os problemas que estão acontecendo os erros que estão acontecendo de forma que não haja que não seja um ambiente punitivo isso melhora bastante também e seria basicamente isso para os hospitais que estão começando ainda nessa área implantar o protocolo ler bastante sobre o que o plano nacional de segurança do paciente tem muita coisa boa muito material bom e procurar seguir seguir começar a implantar existem os seis protocolos e implantar esses seis protocolos principalmente no caso de hoje que a gente está discutindo o protocolo de uso seguro de medicamentos já que você falou dos medicamentos potencialmente perigosos na sua opinião qual a contribuição desses medicamentos para os eventos diversos dentro do ambiente hospitalário olha o número de eventos com medicamentos potencialmente perigosos não são os mais comuns existem medicamentos que os erros são mais comuns por exemplo os antimicrobianos tem mais erros com antimicrobianos mas os erros com os medicamentos potencialmente perigosos eles tendem a ser mais graves e podem levar a morte do paciente então é preciso que haja uma vigilância epidemiológica diferenciada para eles por conta desses danos que podem acontecer mais graves outra pergunta que tem aqui no Brasil a gente tem muitos hospitais e instituições que desconhecem a frequência dos eventos adversos dos erros dos eventos adversos que acontecem dentro do hospital qual assim a disponibilidade mínima de estrutura e pessoal que precisa para fazer o monitoramento desses eventos desses erros de medicação bom eu acho que tem duas formas de você achar eventos adversos relacionados a medicamentos ou erros de medicação primeiro você tem a notificação a notificação voluntária ou a notificação que você faz para a Anvisa e você tem que fazer busca ativa também porque se você não for até as enfermarias e buscar através de indicadores ou o que a gente chama de gatilhos se o paciente está tomando algum antídoto se o paciente está com alguma reação a medicamento e estudar isso acho que as duas coisas tem que estar juntas eu creio que tem que ter pelo menos um farmacêutico aí depende claro do porte do hospital mas tem que ter um farmacêutico dedicado agora ele não é a pessoa a gente tem falado muito sobre isso o núcleo de segurança do paciente ele não é o responsável pela segurança do paciente no hospital todo mundo é responsável todos os profissionais são responsáveis então todas as pessoas da farmácia as enfermeiras os médicos eles podem dar informações e observar o paciente é claro que você tem que ter gente dedicada mas todo mundo tem que participar porque se ficar na mão de uma pessoa só no hospital isso não vai funcionar quer dizer todo hospital tem que saber da importância e está voltado também para dar informação sobre os eventos adversos que acontecem e procurar notificar esses eventos adversos e procurar também fazer as medidas de prevenção lembro lembro de novo nós temos que medir não adianta você adotar uma medida se você não tem dados porque você não sabe se você adotou a medida se aquilo vai melhorar ou piorar você tem que fazer uma medida por exemplo você quer melhorar erros de dispensação você tem que medir os erros de dispensação e depois tomar medida porque senão você não sabe o que vai acontecer com essa medida se ela está melhorando ou está piorando o processo de trabalho uma outra pergunta é uma pergunta mais específica sobre os medicamentos que muitos hospitais usam a marcação com cores para marcar por exemplo medicamentos potencialmente perigosos com etiqueta vermelha isso tem evidência de efetividade isso foi indicado é feito por muitos hospitais realmente pode contribuir com a dimensão dos erros essa questão de cores é uma questão controversa porque inclusive o ISMP dos Estados Unidos e nós nós não aconselhamos a utilização de cores tipo vermelho ou amarelo para você diferenciar medicamentos potencialmente perigosos ou outro tipo de medicamento por quê? por várias razões primeiro anestesiologia tem uma padronização internacional de cores para o bloco cirúrgico ou seja nós podemos ter duas cores para o mesmo medicamento no hospital porque a anestesia já tem uma cor segundo a indústria farmacêutica tem uma padronização de cores digitada pela Anvisa ou seja você pode ter três cores para o mesmo medicamento terceiro nós temos várias nós temos várias cores hoje que são utilizadas para paciente em relação a alergia em relação ao perigo de queda em relação a classificação de Manchester aí o que acontece isso começa a banalizar demais então muitas vezes você colocar cores para você identificar medicamento potencialmente perigoso banaliza tanto que as pessoas não passam a não prestar mais atenção naquilo que deveria prestar tem casos de hospitais que se você identificar os medicamentos potencialmente perigosos com cor vermelha você vai identificar 90% dos medicamentos aí eu pergunto é melhor você identificar os outros 10 porque acaba que você fica numa situação que não é a mais adequada o ideal e tem uma proposta do pessoal do Sindiospa lá do sindicato de hospitais de Porto Alegre que nós estamos conversando com eles que é identificar com preto e branco com símbolo mas isso nós temos que fazer um estudo dos fatores humanos primeiro para saber se isso realmente vai diminuir erros com medicamento potencialmente perigoso então a princípio nós não não sugerimos utilizar utilização de cores para medicamento para diferenciar medicamento potencialmente perigoso porque acaba confundindo eu esqueci de uma última questão tem profissionais que trabalham em vários hospitais como não existe padronização para que você faça a sinalização de medicamento potencialmente perigoso você tem situações por exemplo que no lugar os medicamentos por exemplo a morfina é vermelho mas ele vai trabalhar no outro hospital e ela é roxa então isso claro que vai levar ao erro porque a pessoa tem hora que ela não sabe qual hospital que ela está então é o que que é roxa e vermelho então nós não damos recomendação não recomendamos para que se use cores cores tipo vermelho e tudo existe uma proposta de preto e branco mas nós não nós não testamos ainda por exemplo com fatores humanos existe um modo correto de se fazer isso Obrigada Mário outra pergunta que temos aqui é como melhorar a adesão dos profissionais aos protocolos ao protocolo de medicamento por exemplo como melhorar essa pergunta é difícil é difícil bom em Minas Gerais Minas Gerais tem mais hospitais com núcleo de segurança do paciente do que São Paulo São Paulo tem muito mais hospitais que em Minas Gerais por que que isso aconteceu? Por que que os hospitais de Minas Gerais estão estão seguindo mais o programa nacional de segurança do paciente? será que os mineiros são mais espertos que os paulistas? Não nós somos todos iguais é porque a vigilância sanitária de Minas Gerais ela está agindo muito bem e ela está cobrando dos hospitais eu acho que a vigilância sanitária ela é extremamente importante para que isso aconteça é claro que você tem modos também de no hospital você fazer isso como que a gente faz isso também? eu acredito que educação educação e treinamento sozinho eles não funcionam eu acredito que somente as pessoas quando elas estão comprometidas e que elas têm elas têm comprometimento e estão emocionadas com aquilo que elas fazem né elas se comprometem então é muito importante por exemplo que quando a gente for fazer um treinamento para úlcera por pressão por exemplo isso já é usado nos Estados Unidos há muito tempo em outros países também você leve um paciente que teve úlcera por pressão naquele hospital e fale para os profissionais o que ele passou lá dentro e aí os profissionais além da questão técnica que tem que ser passada da questão do treinamento eles vão se colocar no lugar do outro e aí a questão da empatia então isso é muito importante que a pessoa esteja emocionalmente também engajada naquilo porque só fazer aulas só fazer apoia-ponte e fazer aulas para as pessoas e isso muitas vezes não muda a assistência lá no paciente nós temos que tocar em outras áreas dos profissionais para que eles possam se enganjar já que você falou na questão da educação vou para umas perguntas relacionadas aqui a primeira delas é dada a importância desses danos provocados pelos medicamentos você acha que esse conteúdo deveria fazer parte dos cursos de graduação na área de saúde a gente sabe que a abordagem ainda não é pequena nos cursos de farmácia enfermagem medicina sim claro em 2014 nós tivemos um evento em Ouro Preto onde foi feita uma moção que foi assinada por várias entidades para o ministro da educação naquela época e pedia-se que fosse incluído no currículo da graduação e da pós-graduação a questão da segurança do paciente eu tenho certeza que isso tem isso é super importante o que eu não tenho o que eu não tenho claro para mim se isso vai ser de forma transversal ou se isso tem que ser uma disciplina mas isso quem tem que discutir são os professores mas qual seria o melhor resultado eu acho que talvez tem que ser as duas coisas disciplina e transversal dizendo conversando sobre isso mas é claro porque muitas vezes a gente eu mesmo eu não tive nenhuma formação sobre essa área quando eu estava fazendo graduação e na pós-graduação sim que eu estudei isso agora é preciso sim que seja discutida essa questão na graduação e na pós-graduação com certeza vai contribuir com a cultura também sim claro outra questão que você abordou a questão do paciente ele na verdade é o mais interessado pelo uso seguro de medicamentos tem alguma estratégia como ele pode ser incorporado nesse processo do uso seguro de medicamento olha tem várias estratégias eu acho que o que às vezes acontece você tem que primeiro dentro do hospital o paciente é preciso que a gente converse com o paciente ouça o paciente e que você faça treinamentos para o paciente principalmente quando ele está em alta e para os cuidadores para os familiares o que às vezes eu creio eu considero que falha é que às vezes a gente não consegue se comunicar de forma adequada com os pacientes isso é muito mais uma falha do profissional de saúde do que do paciente porque nós temos que estar preparados para esse tipo de comunicação mas às vezes a gente não consegue comunicar porque a gente usa termos técnicos complicados mas a gente tem que aprender a se comunicar com os pacientes porque o paciente bem informado o paciente que sabe da sua doença dos seus medicamentos ele é uma barreira forte para evitar os erros de medicação aqui a gente tem a pergunta da Gabriela ela gostaria de saber mais sobre o diagnóstico como preparar as instruções para fazer o diagnóstico esse questionário que você citou ele pode ajudar nesse sentido sim esse questionário ele já foi utilizado em mais de 20 países ele já vem sendo atualizado e adaptado há mais de 20 anos também a gente trouxe esse questionário para o Brasil e provavelmente foi um convênio com a Organização Pan-Americana da Saúde e provavelmente a gente vai utilizar esse questionário em vários hospitais esse questionário realmente ele te dá um diagnóstico o que está acontecendo e ele é eletrônico ele é feito pelos próprios profissionais que trabalham no hospital então você faz um diagnóstico do todo o processo de utilização de medicamento desde lá a informação sobre o paciente a prescrição a dispensação a parte de administração monitoramento e aí você vê onde você está falhando mais a partir daí você vai elaborar um plano de ação e daí o que se faz o que já foi feito por exemplo na Espanha o que já foi feito em outros países você faz você utiliza esse questionário e daí há dois anos três anos você faz de novo para você ver o que você conseguiu caminhar o que você ainda não conseguiu fazer e o que você pode fazer então eu acho essencial não estou dizendo que esse questionário que eu mostrei tem que ser utilizado tem que ser utilizado algum instrumento que faça o diagnóstico porque a gente tomar medidas a cegas sem saber o que está acontecendo não adianta também você tem que saber onde que estão os seus principais pontos fracos para que você possa melhorar tem uma outra pergunta da Mônica que ela gostaria de saber como está a discussão com a Anvisa sobre a unitarização de medicamentos em suas embalagens comerciais bom essa discussão ela está sendo a Anvisa está tentando trazer essa discussão mas essa discussão ela depende de modificação de legislação de RDC e tudo mais isso aí tem que ser tem que ser discutido com a indústria eu acredito muito muito na força de quem compra se se os hospitais eles começarem a exigir algumas questões da indústria mesmo que isso não esteja na legislação o poder de transformar a indústria ele é muito forte porque a indústria tem que se adaptar agora claro que você tem que vir com uma medida regulatória para isso claro mas isso está sendo isso está sendo feito só que isso demora isso demora por exemplo na Europa eles estão estão querendo já tem até uma legislação sobre exigir que cada medicamento tenha a sua a sua unitarização com todas as informações em em código de barro mas me parece que isso é para 2022 então vai eles dariam tempo para a indústria fazer já tem algumas indústrias acho que são sete ou oito indústrias que já fazem isso já investir um recurso para fazer isso eu acho que nós nós como hospitais como farmacêuticos como médicos como enfermeiros tem que começar a comprar mais esses produtos para que force para quem não tem tenha também e comece a fazer e óbvio que a Anvisa tem um papel muito importante nesse aspecto também de melhorar e a gente está trabalhando junto isso nós estamos auxiliando para melhorar essa questão regulatória para que nós não tenhamos essas ampolas que se parecem muito nós tenhamos rótulos mais claros nós tenhamos nomes de medicamentos que não se parecem por exemplo todos os medicamentos que entram no mercado da Europa ou praticamente todos os países da Europa e os Estados Unidos e Canadá eles tem que passar por teste de fatores humanos de erro para que o nome de medicamento seja escolhido por quê? porque você não pode colocar um nome que já tem um nome no mercado que se parece porque aquilo pode ser confundido tem vários casos aí relatados de farmácia comunitária de farmácia de hospital de pacientes que tiveram danos graves por conta de um nome de medicamento que se parece aqui a gente tem a pergunta do Fábio quais os maiores desafios para uma clínica de tratamento oncológico no uso seguro de medicamentos e os principais indicadores de monitoramento os medicamentos oncológicos eles são considerados medicamentos potencialmente perigosos tem que se ter muito cuidado porque o medicamento ele tem que vir na dosagem correta conforme muitas vezes a área corporal do paciente o que tem que se fazer é procurar saber quais são dentre os medicamentos oncológicos aqueles que produzem mortes em maior número e eventos graves em maior número e fazer uma vigilância diferenciada para esses medicamentos fazer procedimentos operacionais padrões para a prescrição correta desses medicamentos ter prescrição eletrônica com dose máxima dose mínima e seguir muito de perto esses medicamentos por quê? porque é procurar saber aqueles que produzem mais esses problemas por exemplo o metotrexato ele é um medicamento que é seguido de perto nos países desenvolvidos por quê? porque ele já provocou muitas mortes por conta de posologia errada posologia por exemplo excessiva e o paciente vai a óbito por conta disso então a parte de oncologia tem que identificar os medicamentos que mais provocam erros aqueles erros graves e fazer uma vigilância bem de perto desses medicamentos e verificar o que pode ser feito por exemplo fazer o farmacêutico clínico acompanhar de perto a utilização desse medicamento junto com o médico junto com o enfermeiro Obrigada Mário a Monique Eurique ela fala da questão da identificação por cores que na acreditação eles recomendam que isso seja feito então o que fazer como fazer Olha a acreditação pela Joint Commission bom vou falar sobre a Joint Commission eles falam que os medicamentos potencialmente perigosos tem que ser identificados de forma separada mas não precisa ser com vermelho e nem com roxo pode ser com branco e preto mas a acreditação não existe nada escrito no mundo que fale sobre isso que fale que o medicamento tem que ser identificado com cor vermelha por exemplo a nossa a nossa sugestão é que não utilize essas cores você pode utilizar um símbolo nós estamos com essa proposta aí do pessoal do sul que nós vamos tentar fazer a submeter aos testes de fatores humanos e talvez fazer aperto fazer um boletim sobre isso para que exista um padrão para a identificação de medicamento potencialmente perigosa utilização dessas cores vermelho roxo amarelo isso leva a mais problemas a mais confusão tem artigos sobre isso inclusive tem um artigo do ISMP dos Estados Unidos que fala claramente sobre isso então a a minha sugestão é isso é se for o caso coloque um símbolo que você vai estar identificando em preto e branco não colocar cores vermelhas cores vivas vermelhas e outras tem uma pergunta da Luciane Caldeira que ela gostaria de saber qual é a taxonomia mais atual sobre a classificação dos erros de medicação você tem você tem várias taxonomias tem do INCC MERP tem taxonomia por exemplo de autores conhecidos eu gosto do INCC MERP tem da Associação Americana da Health System Pharmacists também tem tem várias tem do ISMP da Espanha também que é muito bom não tem eu não poderia dizer assim tem uma mais atual e melhor mas tem várias a do INCC MERP ela classifica mais sobre o grau de dano do erro e tem a taxonomia por exemplo o tipo de erro tem tem autores que que fazem a Maria Rosseo Atero da Espanha tem uma taxonomia muito boa sobre isso sobre os tipos de erro os erros de prescrição dispensação administração eu eu ficaria por exemplo cuidado a Maria Rosseo Atero é muito boa tem da Associação Americana de America Society Health System Pharmacists que é muito boa também tem do ISMP do Canadá também que é boa não tem uma melhor tem várias que são recomendadas Obrigada Marcos Lissa acho que é isso podemos utilizar o xerox do receituário nos aprazamentos de enfermagem eu não recomendo porque a qualidade desse xerox ela pode ser ruim e você não enxerga direito o que está na prescrição depende é igual copia carbonada até um tempo atrás se falava em copia carbonada de prescrição médica mas o que deu de problema essa bendita dessa copia carbonada por que? porque muitas vezes não ficava visível ou se não ficava uma folha não ficava exatamente sobre a outra e aí saia em outra linha então deu muito problema o xerox você pode ter um xerox muito bom mas você pode ter um xerox ruim então a princípio eu depende do xerox eu não indicaria por conta disso tem xerox que fica muito ruim você não enxerga direito daqui um pouco você está introduzindo uma nova fonte de erros no processo de trabalho pergunta da Roseli qual seria a atuação mais efetiva do farmacêutico clínico nesse processo? olha o farmacêutico clínico ele está todo inserido nesse processo por exemplo se você tem uma vigilância epidemiológica diferenciada por medicamento potencialmente perigoso o farmacêutico clínico tem que estar lá fazendo a ação dele sobre os medicamentos que estão mais com problema é dose errada é via errada e tudo mais por exemplo se você se você tem vocês viram que uma das principais principais causas de erro de medicação é falta de informação sobre medicamento o farmacêutico clínico vai estar ali para dar informação sobre medicamento então ele está totalmente inserido nessa questão da prevenção dos erros também mostrei que o farmacêutico indo junto com o médico com o enfermeiro nas visitas médicas do CTI nas visitas médicas das enfermarias é extremamente importante ele estuda os casos antes e já dá sugestões dele para modificar por exemplo a utilização de medicamento se uma dose está alta se tem uma interação se tem uma incompatibilidade se tem um problema o farmacêutico clínico é imprescindível ele tem que estar lá porque sem ele fica difícil da gente ter prevenção de erros de medicação aqui tem duas perguntas em relação aos protocolos como iniciar a implantação as instituições que ainda não implantaram esse protocolo como você orientaria a iniciar a implantação desses protocolos bom eu vou falar uma coisa não quero que seja ofensiva não mas é o seguinte vocês tem que pegar o protocolo e ler porque tem muita gente que não leu então você tem que ler o protocolo absorver ele ver o que é possível ser feito o protocolo é simples ele não é complicado então tem muitas coisas que dá pra fazer inclusive sem grandes investimentos você retirar ampola de cloreto de potássio das unidades de internação isso não requer investimento isso requer você modificar um processo de trabalho tem muitas coisas que dá pra fazer sem grandes investimentos então leiam o protocolo peguem aquelas aquelas ações que vocês consideram importantes que dá pra fazer no hospital e comecem a fazer não se esqueçam dos indicadores não façam nada sem medir tem que medir porque senão a gente não sabe o que está acontecendo então meçam façam implementem as medidas outra coisa é muito importante que a gente motive as pessoas que trabalham com essa área então por exemplo você vai iniciar notificações você fala pra todo mundo que é importante que não vai ser punitivo aquele setor que mais notificar você premia aquele setor reúne todo mundo como que a gente faz premiação precisa ter dinheiro pra isso? não você pode por exemplo fazer um certificado faz um certificado entrega pras pessoas motiva as pessoas premia aqueles que fazem certo que é o que eles chamam em inglês de positivo e deviança que é aqueles que fazem certo você premia e eles ensinam os outros a fazer então premia faz reuniões fala sobre novas questões e os avanços que foram sendo alcançados façam premiação mesmo que singela mesmo que simples façam a premiação porque isso vai motivando as pessoas A Priscila Bernard ela quer saber quantas estratégias que podem ser usadas na assistência para minimizar o risco quanto aos medicamentos que tem maior risco de queda o que poderia ser que intervenção poderia ser feita nesse sentido? Olha a gente tem um boletim bastante detalhado sobre isso e a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles medicamentos por exemplo que levam maior número de quedas ou tem a maior possibilidade de queda por exemplo o paciente idoso está tomando um medicamento um medicamento benzodiazepine que é inadequado para idoso por exemplo isso aí já está uma função do farmacêutico tem paciente idoso que os critérios de Biers por exemplo você não pode o paciente não pode tomar uma série de medicamento às vezes o paciente está tomando um benzodiazepine que não poderia estar tomando e ele vai ter uma queda quando ele levantar do leito por exemplo por quê? Porque aquilo não foi olhado por um farmacêutico clínico e aquela pressão não foi modificada então é preciso verificar os medicamentos que mais provocam quedas nós temos aí uma série de medicamentos por exemplo medicamentos que são que levam o paciente a ter que levantar e ir até o banheiro por exemplo esses medicamentos podem levar o número de quedas principalmente se esse paciente não foi bem informado como que ele tem que fazer por exemplo o paciente homem ele tem que ser informado que quando ele for urinar ele tem que sentar no vaso por quê? porque se ele fizer se ele urinar em pé ele pode cair então são coisas simples e que muitas vezes um medicamento é que ele diminui o nível de consciência dele por exemplo as insulinas as insulinas dependendo do caso se ela não for bem monitorada você pode diminuir muita glicose do paciente e o paciente cair então tudo isso tem que ser monitorado eu uma das coisas que eu pediria para a pessoa que fez a pergunta é que leia esse para todos leiam esse boletim sobre medicamentos de queda que está bem completo ele fala bem sobre inclusive tem o grau tem o grau máximo de atenção para alguns medicamentos tem o grau médio o grau leve então a gente também fazer isso fazer o escalonamento o paciente está com o grau máximo com os medicamentos que mais levam a queda então presta bastante atenção nesses medicamentos e dessa maneira por diante aqui tem a pergunta do Francisco Mar não sei se eu entendi bem ele fica à vontade a voltar de repente se não for atendido ele quer saber quanto a associação de medicamentos injetáveis tipo de pirone buscopan não sei se ele quer saber quanto ao risco desses medicamentos bom eu não sei se eu entendi se a associação é adequada ou não ou se tem muitas associações tem associações no mercado de medicamentos injetáveis que elas não são adequadas agora cabe cabe a quem resolver isso a comissão de farmácia terapêutica do hospital de padronizar aquilo que é adequado que deve ser utilizado ou não pelos pacientes se você tem uma associação que não é adequada ela não deveria estar sendo usada dentro do hospital tem uma pergunta ele é utilizado ele é utilizado no bloco cirúrgico e às vezes no CTI então é tomar muito cuidado com esses medicamentos e ter uma segregação deles e saber exatamente quais são os medicamentos e não deixar que eles fiquem com outros medicamentos para serem confundidos por exemplo uma coisa que acontece e que não deve e deve ser evitado ao máximo são aquelas sobras que acontecem nas enfermarias e que os medicamentos ficam todos misturados às vezes se tem um bloqueador neuromuscular misturado lá na sobra do CTI por exemplo aí fala-se para um técnico de enfermagem para administrar o medicamento ele pega achando que é aquele medicamento administra esse bloqueador neuromuscular e o paciente pode ter um dano grave até morrer então é importante que você deixe esse paciente os medicamentos no local adequado não misture eles com outros medicamentos e tem um controle especial porque são medicamentos extremamente perigosos mesmo tem duas perguntas aqui que envolvem a atenção primária a primeira delas que práticas podem ser consideradas mais efetivas para diminuir erros de medicação na atenção primária olha na atenção primária os casos de erros mais frequentes geralmente são com pediatria ou geriatria o que que poderia ajudar muito na geriatria seria a conciliação de medicamentos por que? porque o idoso toma muito medicamento e toma muitas vezes medicamento de vários médicos então a conciliação ela é e muito importante que seja feita no idoso o idoso muitas vezes ele não tem um médico só ele não tem um médico que gerencia então o que que acontece ele fica ele fica meio que sem dono e aí acontecem vários problemas de interações de duplicidade então a conciliação no caso de pediatria também teria que ter um acompanhamento junto o farmacêutico junto com a enfermeira junto com o médico tem um acompanhamento maior dessas pressões e principalmente a informação para a mãe a informação adequada para a mãe como utilizar os medicamentos e no caso do idoso a informação para o idoso para a família para o cuidador e estabelecer normas por exemplo uma coisa que a gente não sabe às vezes eu fui dar eu fui dar um treinamento para pacientes e eu vi que que os celulares hoje tem mais de 30 aplicativos para você para você controlar sua medicação eu não sabia disso mas eu fiquei sabendo então assim por que que nós não podemos usar o celular e ele tem alarmes para cada hora que tem que tomar o medicamento por que a gente não pode usar essas coisas mas o idoso não sabe mexer com o celular ora o idoso tem neto tem o netinho tem o filho que sabe mexer com o celular que pode programar o celular dele para que o idoso tome os medicamentos no horário correto isso seria não estou dizendo que isso vai resolver eu vou dizer que isso auxilia na farmacoterapia do idoso já que você abordou a questão de estratégia você tem a pergunta aqui do Walter Mendes também relacionada com a atenção primária que é a seguinte conhecendo a atenção primária no Brasil você acha possível conciliar a medicação e você sugere alguma estratégia além dessa já citada olha eu a gente conhece pouco de atenção primária o professor Walter Mendes tem até um tem até uma revisão sistemática sobre isso a gente eu acho que a gente conhece pouco ainda e eu acho que a estrutura que tem hoje a gente não pode fazer muito porque as pessoas estão um pouco preparadas o que a gente tem que pensar nós temos que ter um plano para melhorar assistência assistência farmacêutica na atenção primária e treinar os farmacêuticos treinar as enfermeiras e os médicos porque esse é um grande problema hoje eu tenho certeza que muitas vidas e muitos recursos são são desperdiçados aí são pessoas morrem por conta disso então a gente tem que imaginar eu creio que teria que ser um plano de treinamento para uma abordagem porque a abordagem da atenção primária ela é diferente do hospital então tem muito eu por exemplo eu tenho pouca experiência em atenção primária embora tenha participado de um projeto uma vez em Janaúba em Minas Gerais mas assim é uma abordagem nova nós temos que fazer um novo treinamento e temos que investir nessa área porque é muito importante e 70% dos pacientes são atendidos na atenção primária e deveria resolver o problema deles não aumentar tem uma outra pergunta do Elton Dias ainda falando sobre o questionário de autoavaliação sobre segurança do sistema de utilização de medicamentos em hospitais onde podemos consultar o modelo de questionário para futura utilização em nossa unidade de saúde Bom nós fizemos a tradução e adaptação desse questionário juntamente com o Ministério da Saúde e com a OPA a Organização Pan-Americana da Saúde você pode passar um e-mail para nós deixa eu passar o último está aparecendo para vocês aí está aparecendo o e-mail vocês podem passar para a gente esse e-mail porque a nossa proposta é a utilização desse instrumento agora esse instrumento eu gostaria de lembrar que ele é para hospitais existe um instrumento do ISMP que é para farmácia de comunidade agora para ambulatório eu teria que olhar se tem um instrumento para isso mas já tem esse instrumento para hospital existe existe um instrumento para centro cirúrgico para oncologia e para farmácia de comunidade eu não sei se tem para ambulatório mas passe um e-mail para a gente que a gente te dá essa informação quando que será possível fazer esse diagnóstico tem uma pergunta aqui do Marcelo que está aí ama você falou sobre o teste de fatores humanos existe algum roteiro para fazer uma análise de uma farmácia hospitalar não esse teste esse teste de fatores humanos você usa várias técnicas existe o FIMEA que é um tipo de técnica que você avalia os pontos fracos do seu sistema existe teste de usabilidade também existe vários testes nós não dominamos essa tecnologia ainda principalmente a gente que está em hospital quem faz isso muito é a indústria a indústria utiliza muito esses testes nos Estados Unidos o ISMP tem feito esses testes com embalagem o FDA por exemplo dos Estados Unidos ele exige das indústrias quando eles vão lançar medicamento esse teste de fatores humanos e usabilidade a gente a gente não tem um domínio dessa tecnologia mas esses testes tem que ser feitos porque eles testam em várias situações como que uma embalagem ou o nome do medicamento ou o rótulo se eles vão funcionar na vida real ou não porque não basta a gente fazer propor embalagem sem se testar isso agora quem faz esses testes normalmente são empresas nos países desenvolvidos e aqui no Brasil eu não sei se já existe alguma empresa que faça testes com medicamentos especificamente tem pessoas que estudam isso já no Rio Grande do Sul tem tem alguns outros lugares mas eu não sei se eles fazem especificamente esses testes mas esses testes tem que ser feitos tem a pergunta da Heloisa Riz existe alguma proposta para melhoria da interação com o Centro Nacional de Farmacovigilância para notificação de suspeitas de reações adversas a medicamentos relacionados com erros de medicação olha isso isso eu eu não poderia responder porque isso depende da farmacovigilância da Anvisa eu não sei eu sei que eles entraram em contato com a gente para que a gente trabalhe junto existe um problema ainda dos centros de farmacovigilância e a própria Organização Mundial de Saúde fez uma publicação sobre isso que é o seguinte tem muitos centros de farmacovigilância que trabalham só com reação adversa não se trabalha com erro ainda e é preciso que seja trabalhado com erro e muitas vezes o que é reportado como reação adversa na verdade é erro então é preciso que os centros de farmacovigilância eles trabalhem mais essa questão porque isso é importante tanto que o desafio global da Organização Mundial de Saúde é segurança no uso de medicamento que está muito mais ligado a erro de medicação do que a reação adversa então é preciso que realmente exista um caminhar aí nesse conhecimento agora eu não posso responder pela farmacovigilância da Anvisa eu não sou da Anvisa não sou farmacêutico da Anvisa o Aron ele comenta em relação a questão da interação do farmacêutico clínico que existe muita barreira na aceitação da intervenção do farmacêutico clínico sobre o risco de quedas um comentário na verdade que ele ainda sente essa sim eu concordo com ele toda vez que tem alguma coisa nova vai sempre ter resistência então se prepare para isso porque é sempre assim quando a gente começou como farmacêutico clínico não na área de risco de queda existia resistência mas essa resistência foi sendo superada com conhecimento e vendo que isso agregava para a segurança do paciente para o tratamento do paciente claro que quando a gente chegar numa área nova sempre vai ter resistência mas lembre-se que seja persistente porque a nossa ação ela é muito importante quem diria que a gente ia poder falar de erros de medicação assim como a gente fala hoje primeira vez foi bom aqui tem a pergunta do Carlos Renato como você valia a questão dos medicamentos para a população neonatal e pediátrica com esse arsenal voltado predominantemente para a população adulta é essa questão ela é ela é complicada ela é delicada nós nós participamos da discussão de um documento do da ditadura de assistência farmacêutica do DAF sobre o uso de medicamentos em pediatria tinha dois representantes do ISMP lá e essa pelo menos o que foi conversado que isso vai avançar isso vai avançar para áreas especiais uma área especial seria neonatologia e pediatria então o que nós queremos é que o protocolo o protocolo de uso seguro de medicamentos ele é de longe o mais complexo de todos de longe então o que que seria a proposta é que nós teríamos subprotocolos ou outros protocolos específicos por exemplo uso neonatologia medicamentos e uso neonatologia e pediatria medicamentos para geriatria medicamentos na gravidez então isso aí seria o que nós esperamos fazer eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso de forma rápida mas existe proposta para que esse grupo que foi ligado ao Ministério da Saúde ele continue a trabalhar nessa área específica de pediatria que é extremamente importante como o colega falou nós temos vários medicamentos que são utilizados mas eles são utilizados off label ou seja não tem experiência de uso em criança mas mesmo assim é utilizado ele não foi testado o ensaio clínico não é adequado para criança então nós temos que estudar mais essa área e tem que ter mais publicações e nós temos que seguir os bons exemplos aqueles que já fazem e que tem muito material bom a gente tem que trazer traduzir e adaptar a realidade do Brasil bom vamos encerrar nosso webinar de junho primeiramente agradecendo imensamente a participação do doutor Mário Borges Rosa e também a participação de todos encerramos aqui nosso webinar de junho então obrigada